Me conta, como é que é? Eu fico pensando, se me chamassem para a função que você está, o que eu iria fazer para transmitir essa força das duas marcas para uma marca que não se conhece? Existe uma estratégia? O que está planejado nesse trabalho para transferir essa imagem de marca? Essa imagem de marca é verdade, e tem que ser conscientes que temos o privilégio de poder contar de antecipo com dois grandes nombres detrás. Então, já tendo essa base, que eu acho que é importante e muito sólida, a mais demonstrada, o que o nosso grande esforço agora é uma obsessão que temos, e sobretudo que nos transmite tanto o don Pablo como os varones, é a qualidade. Esse empenho de tentar melhorar dia a dia, sobretudo com a qualidade, eu acho que vai ser a grande referência e a nossa grande estratégia para poder continuar e criar um mercado, vamos dizer, e ir criando essas bases sólidas para poder crescer no futuro. Temos tempo, que é um pouco o que nos transmitiu desde o primeiro momento as duas famílias, e a ideia é criar essa base para criar um grande vinho da terra. E vocês têm lá algum projeto em desenvolvimento que ainda não possa contar? Nós, o grande projeto foi essa grande bodega, nós começamos a elaborar no ano 2000 até 2016 em uma bodega alquilada, com uns medios limitados, vamos dizer, com tecnologia, mas limitada e com uma capacidade também muito reduzida. E este ano, que esta vendimia do ano passado conseguimos elaborar nesta nova bodega, pois foi o grande reto que temos tenido e conseguido cumprir. Agora, pois vamos esmerar-nos em poder crescer paulativamente, porque temos capacidade para isso, com nossas próprias viñas, que temos atualmente 90 hectáreas productivas, e a ideia é que podemos ir crescendo, mas com prisa, com pausa, sempre tendo em consideração com a qualidade. Se a qualidade nos permite, subiremos, se não, pois ganaremos um pouco mais. Eu senti ontem na degustação, não é a primeira vez que eu provo o Macan, tenho a felicidade de já ter, inclusive com o Pablo Alvarez, que esteve aqui no Brasil ano passado, nós provamos juntos, e ele até estava num momento muito feliz, estava de mulher nova, estava muito alegre, foi bacana. E eu comentei com ele, queria comentar com você também, eu percebo que são vinhos ainda muito duros, muito fechados. Acho que são vinhos que em cinco anos vão oferecer muito, muito mais do que estão oferecendo hoje. Você concorda com isso? E se concorda, como é que vocês lidam com isso no mercado, como venda? Bom, nós sim que é verdade que temos sido conscientes, acho que houve alguma crítica que outra constructiva, como pode ser a que nos está comentando. Mas eu acho que foi um pouco também, por um pouco de test, ensaios, acción-reacción. Nós começamos, seguindo um pouco a mesma metodologia de trabalho que tinha Lega Sicília, muita barriga nova, que em Rioja realmente creo que igual não é necessário. Nós, por tipo de uva de Tempranillo, nós podemos tentar utilizar, disminuir essa excessiva barriga de só um vinho e poder começar a trabalhar com barrigas que, de fato, nós fazemos com um segundo vinho. Ao mesmo tempo, estamos jogando com os depósitos de madeira, os depósitos inoxidáveis. São detalhes que estamos tentando, pouco a pouco, transmitir aos nossos vinhos para reduzir, vamos dizer, essa excessiva potência que, talvez, algum comentário que temos podido receber. Mas eu acho que temos que ser tranquilos e ser conscientes. E, sobre todo, há um planteamento interno que pode chegar a surgir em um curto ou meio prazo, como, por que não, que retrasar o Macan um ano mais. Ou por que não retrasar o Macan clássico e, por que não, retrasar o Macan e deixá-lo um ano mais. Um pouco mais, né? Um pouco mais. Que isso eu acho que poderia beneficiar de uma maneira considerável ao vinho. E é uma das questões que estamos valorando internamente dentro do mundo. E, de um modo geral, a América do Sul, o Brasil, é um mercado maior na América do Sul pra vocês ou há outros países? Bom, na América do Sul, o Antonio sabe melhor do que eu, né? Mas, vamos, é verdade que a América do Sul, a Argentina, um pouco, está mais... Sim, da América do Sul, é o Brasil. O Brasil ainda está na frente. É mais aberto a outras marcas, né? Porque a Argentina é produtor de muito vinho, o Chile também... Realmente, para nós, na América do Sul, é o Brasil número 1, com diferença. Ou seja, não há nenhum país que se lhe acerque. Como dizia, México e Estados Unidos, lógicamente, no continente americano, são mais grandes. Depois, temos alguns países como Puerto Rico, Panamá, que sim que fazem umas vendas muito boas para Vegas e Sicília, mas que estão por debaixo do Brasil. O mercado de Brasil, para nós, é aproximadamente, agora mesmo, como um tercio do mercado americano, por exemplo. O que é um dado bastante bom, né? É, um dado bom mesmo. E vocês veem com bons olhos, uma perspectiva boa, porque o Brasil é muito instável. Então, a questão de dois anos, vivia-se uma euforia. Três anos. Agora, todo mundo em dificuldade. Como é que vocês veem o Brasil? Vocês veem o Brasil sempre a longo prazo? Ou como pensa o Brasil? Sim, sim. Para nós é um mercado estratégico, né? Primeiro por os 180 milhões de habitantes que há aqui no Brasil, e depois porque a cultura do vinho, nesta estrada a que Vegas e Sicília se dirige, de colecionistas, de gente que prova vinhos, que consume, é muito profunda, né? Eu diria que os melhores colecionistas do mundo do vinho estão no Brasil. E isso é um tesouro que tem este país, né? Para nós, desde logo, é um país que, salvando as dificuldades que pode ter esses anos de crise, nos defendemos bastante bem, ou seja, não temos sufrido demasiado em vendas, temos estado bastante estables. É um mercado, desde logo, que é estratégico para nós.